Muitos acontecimentos hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro, em cara e coragem. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida todos os dias para você. Leonardo chora, com a traição de Regina e Danilo. Já Olivia pergunta a Alfredo, se Moa é o pai biológico de Sossô. Ítalo conta para Anitta, que ele e Clarice se beijaram. Depois, Clarice tenta convencer Leonardo a denunciar Regina. Jéssica hostiliza Andrea para defender Duarte. Alfredo confirma a Olivia, que Moa é o pai biológico de Sossô. Mais tarde, Marta acolhe Leonardo, ao ver o filho destruir a foto com a esposa. Danilo encontra os documentos que procurava, sobre a SG. Renan se enfurece, quando Olivia o expulsa da companhia de dança, mais uma vez. Armandinho convida Luana para sair. Enquanto isso, Joca aparece no brechó com um novo visual, e Dalva se interessa por ele. Danilo comprova Clarice, que também é herdeiro da SG. Isis conta para Renan, que Lu e Rico vão se casar. Já Marta e Clarice se preocupam, quando Dona Lia avisa que Leonardo saiu de casa escondido. Leonardo procura Regina. No final, Alfredo decide conversar com Patti. Deixe nos comentários, qual a sua opinião sobre a novela, e inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!